Olha, eu vou resolver essa questão aqui de duas maneiras, eu vou resolver usando a fórmula de Bhaskara e no final vou mostrar uma outra fórmula que se resolve bem rápido. A soma das soluções da equação x² mais 4x menos 5 é igual a 0 é igual a, por Bhaskara, qual o primeiro passo? Achar o valor do A, do B e do C, A igual a 1, B igual a 4, C igual a quanto? Menos 5, até aqui tranquilo, né? Depois calcula o delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Quanto que é o B? Isso, 4, elevado a 2. Menos 4 vezes A. Quanto que é o A? 1, tá aqui. Vezes o C, quanto que é o C? Menos 5. 4 elevado a 2? Isso, 16. Menos vezes menos. Mais 4 vezes 1? 4 vezes 5? 20. Delta é igual a quanto? 36. Agora eu vou aplicar o que aqui? A fórmula. A fórmula. Ô Mariana Novelli, qual é a fórmula? Isso, muito bem. Menos B, mais ou menos, raiz de delta. Delta, só substituir. Faz o risco da divisão bem na frente do sinal de igual. Sinal aqui é negativo. Aí o B vale 4, posso colocar aqui direto, mais ou menos raiz de delta. Delta deu 36. 2 vezes o A, que vale 1. Tranquilo? X vai ser igual a o quê? Menos 4, mais ou menos. Quanto que é a raiz de 36? 6. 2 vezes 1? 2. Agora eu vou sair com dois valores. Eu vou ter o X1 e vou ter o X2. Menos 4, mais 6, dividido por 2. Olha aqui. Menos 4, mais 6, dividido por 2. Você deve 4, tem 6, sobra o quê? 2. Dividido por 2, que dá quanto? 1. Pega o X2 agora. Vai pelo negativo agora. Menos 4, menos 6, dividido por 2. Menos 4, menos 6, dividido por 2. Você deve 4, deve 6, cadê vendo? 10. Então é menos 10. 10, dividido por 2. Menos dividido por mais, menos. 10 por 2, 5. Como ele quer a soma das raízes, eu vou somar aqui. X1 mais X2. Quanto que é o X1? 1. E o X2? Só que ele é negativo, já põe direto aqui. Menos quem? 5. Você deve 5. Tem 1, fica devendo quanto? 4. Menos 4. Onde tem menos 4? Alternativa B. Isso usando Bhaskara. Mas tem uma formulinha da soma, pessoal. Quando ele pede soma, você pode usar essa fórmula aqui. S de soma, menos B, dividido por A. Quanto que vale o B? 4. Quanto que vale o A? 1. Menos 4, dividido por 1? Menos 4. Então, a soma dá o quê? Menos 4. Você não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara nesse caso aqui. Você pode fazer direto por essa fórmula. Se ele pedir o produto, o produto é dado por essa fórmula. O produto é a multiplicação das duas raízes. C, dividido por A. A gente vai trabalhar com isso ainda. Dúvidas? É isso aí. Beleza? Tchau. Segue aí. Aplausos. Aplausos. Aplausos.